O sol se esconde lá do horizonte e a noite cai O grilo canta, quebra o silêncio, nada me distrai Vem a lembrança de um grande amor, do pensamento nunca me sai Contemplo a brisa da lua cheia, no céu cruzando também se vai Quanta tristeza que me invade, quanta saudade que sinto aqui Está queimando o meu pensamento, aquela mulher que não esqueci Sento na porta com a mão no rosto imaginando Não me disfarço nem com as estrelas no céu piscando Vem uma hora, vem duas horas, é a madrugada que está chegando Eu me recolho para dormir, com aquela falsa fico sonhando Vem uma noite e vem outra noite, todas as noites que solidão Como é triste lembrar daquela que eu amo tanto e me fez treição Olho a aliança, o nome dela também o meu Tudo é cinza de um passado, o amor morreu Não esqueci do nosso noivado, somente ela tudo esqueceu Está feliz rindo de mim, com outro amor que ela escolheu Eu vou vivendo só de lembrança, até achar um amor sincero Eu peço adeus, outra sem defeito, bem igualzinha a mulher que eu quero Eu peço adeus, outra sem defeito, bem igualzinha a mulher que eu quero